Olá galera, eu estou com esse pandeirinho aqui, não é para pedir esmola não, é para pedir para vocês se inscreverem no canal, porque de primeira era tradição, toda feira no Brasil tinha um cego batendo no pandeiro e pedindo esmola, mas você se inscreve lá no canalzinho rapaz, e deixa o like, essa história que eu vou contar aqui, aconteceu, não foi em outro lugar não, foi bem aqui na Imperatriz, na Rua Coronel Bandeira, esquina com a Rua Simplice Moreira, olha o que acontece, eu trabalhava na Fazenda Recanto, perto da Fazenda Prata, ali na região do Ribeirãozinho, que hoje é Governador Fiqueni, ali perto do Bananal, e a gente naquele tempo, rapaz, trabalhava nas fazendas, aí quando era final de semana, o patrão levava para a cidade, para fazer o pagamento da Juquira, que a gente tinha roçado, né, o Bananal que tinha roçado e tudo, aí eu fui mais meu irmão rapaz, para a casa do Mudico Ribeiro, na Imperatriz, aí, uma entrevista aqui muito bonita, junto com Raimundo Cipó, o homem da Maranhinha do JK, faz uma resenha aí, vamos embora, encosta para cá seu, do compositor aqui, do Parque Simba, no Barre São João, o Garrafeiro, aí juntou com Raimundo Cipó, o homem que fez ali da música, Moranhinha do JK, falei para minha mãe que na lua ia passear, mas ia levar comigo, Moranhinha do JK, minha mãe disse assim, meu filho pode ir lá, ela leve com você, dentro da linda lua, Moranhinha do JK, porque minha avó dizia que dentro da linda lua, é lugar bom de passear, eu disse assim minha mãe, pois eu já vou lá, ore por mim, para Deus me ajudar, que eu vou na linda lua com a Moranhinha do JK, Moranhinha do JK, mas eu gostei, eu vou falar, como é o seu nome? Raimundo Rocha de Souza, apelidado por Cipó, porque eu trabalhei de artesão, aqui... Ah é rapaz, o seu Raimundo Cipó, olha gente, de Araguaína, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, nós temos que dar valor, os nossos artistas, os nossos artesãos da nossa terra, eu estou aqui com o seu Chico Cipó, Raimundo Cipó, eu vou fazer aqui uma rima para ele, e eu nesse momento conheci Raimundo Cipó, o cachorro pegou, ele encarcou, até onde? O cachorro não me pegou, ele nem me encarcou, já meus amigos, todos os irmãos são doutores.